Todo mundo junto! Se tá doendo eu volto atrás Se tá doendo eu volto atrás Você já não se não faz Não se não faz Oh yeah A última noite Vai ser um prazer voltar A briga mais uma vez aqui O clube é ligado para a estreia em festa Eu passei a minha nova estreia aqui com vocês Gostei lá, os parênteses E vamos fazer festa, louco! Ai, que eu cheguei Por quê? Se eu não quero, eu não quero Não, rapaz não, os olhos Se não morrem de pé Mas quem me deu e sou? Por quê é que a barna não? Não, eu não deixe Não aceito nenhum ato Não perigo, não colério Vou parar a perder Eu saber que Israel é seu O que não é doce, com certeza é fé E o que não é inverno, a reteza é o céu Seu resto, nossa festa é terra Eu entro um bucho de óssea E até como basta pra pagar a promessa Eu peço, eu peço, eu tiro Eu caio em tentação, eu sou de carne de cor Eu pulo tanto como os mãos Eu falo, mas adivinha, bendito E a castidade não importa mais Se é dizer que é brava, está bem tudo traz Pois se pega as coisas que não se consegue Porque enganou Você, irmão! Você, irmão! Você, irmão! Você, irmão! Você, irmão! O que não é bom, o que não é doce, não sei que é fé O que não é doce, não sei que é fé Eu rezo a cena prazer, eu encho o boiço de óxia E a letra eu vou roça pra atacar a coleta Eu trecho, eu trecho, eu trecho, eu falo em tentação Eu sou um cara de força, eu juro tranco o homem Eu sei que é perfectly. O que não é doce, não sei o que tá Comeração, eu de mar, o que não sei doce, não sei o que é fé Não sei quem é doce, não sei quem é doce, não sei o que é Legenda por Sônia Ruberti